O Hospital da Criança e do Adolescente, que é o ECAD, é um sonho realizado. O antigo materno-infantil não tinha uma estrutura suficiente para receber as nossas crianças. Os equipamentos estavam sucateados. Sempre que chovia, a água tomava conta do hospital. Era assim um filme de terror. Ao me convidar para ser candidato em 2018, o então senador Ronaldo Caiado fez comigo o compromisso de criar um hospital adequado para o atendimento pediátrico. O compromisso foi cumprido no início deste ano. O ECAD hoje é uma realidade. Com as verbas parlamentares que destinamos, foi possível equipar o ECAD. Posso dizer com toda certeza que é o hospital público mais bem equipado do país. É reconhecido nacionalmente pelos atendimentos e tratamentos de hemangiomas e linfo-hemangiomas por meio do serviço de má formações vasculares da criança, que é o CISMAV. Coordenado, inclusive, por mim, 12 consultórios de especialidades, como cardiologia, pneumologia, alergia e imunologia, neurologia, endocrinologia, cirurgia pediátrica, gastroenterologia e outros. E funciona 24 horas. Tenho orgulho de trabalhar no ECAD e de contribuir com a saúde pública dos goianos. Fiz e posso fazer muito mais por Goiás. Vamos juntos pela saúde da política. Dr. Zacarias Calil, 4480.